Olá aluno, sou Juliana Arcângelo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu lápis, seu caderno e vamos estudar. A aula de hoje é sobre leitura e interpretação e representação de dados de pesquisa. Então, vem comigo. Vamos lá? Olha aí, reajuste de gasolina começa oficialmente hoje. Postos já aumentaram os preços. Olha aí, essa fonte foi pega da internet, está logo abaixo ali, essa reportagem, ok? Vamos analisar esses dados? Vamos lá. Vimos que o preço dos combustíveis estava em alta no Brasil. Veja o gráfico abaixo, contendo os preços da gasolina entre três postos da cidade de Zubaida. Vamos lá. Analisamos os seguintes postos. Chamamos de posto alfa, posto beta e posto gama, ok? O posto alfa é o da coluna azul, o posto beta é o da coluna laranja e o da coluna cinza vamos chamar de posto gama. Vamos fazer uma análise de preços durante o mês ou os meses de maio, junho, julho e agosto, ok? Vamos analisar cada informação, ok? A forma vertical são os preços e a forma horizontal são os meses. Vamos lá. Vamos analisar agora o gráfico. A pergunta é, no mês de maio, qual posto que teve o menor preço de combustível? Em um maior. Já descobriu? Mês de maio. Qual foi o posto? Menor preço. Pensou? Justamente esse. O menor preço foi o posto alfa. Olha aí. Viu ali que o preço está em cerca de R$ 7,00, ok? E o maior preço? No mês de maio. Estamos analisando mês de maio apenas. O posto gama. O seu preço já está em R$ 8,00, ok? Note que nós estamos aprendendo a analisar gráficos. Vamos prosseguir? Vamos lá. Próxima pergunta. No mês de julho, o preço dos combustíveis alcançaram o menor preço? Sim ou não? Então, já viu? Foi o mês de julho onde os preços baixaram. Já pensou? Certamente que? Não. O menor preço se deu no mês de agosto. Está vendo como é importante sabermos interpretar e analisar os gráficos? Vamos prosseguir? Pergunta 3. Qual a moda dos preços dos combustíveis? Moda. 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 O que será moda? Vamos relembrar. Moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Então, olhe bem o gráfico e veja qual foi o preço que se repetiu em todos os meses. Já viu? Já pensou? Justamente esse. Exatamente. R$ 7,00 foi o valor do preço que apareceu em todos os meses. Então, o número que é repetido no conjunto, maior repetido em um conjunto, é chamado de moda. Vamos prosseguir. Veja como estamos aprendendo bastante em um único gráfico. Vamos lá. Qual foi a medida, a média do preço dos combustíveis no posto beta nos 4 meses acima? Posto beta. Qual é o posto beta? O da coluna laranja. Você agora vai calcular a média de preços apenas do posto beta. Vamos fazer comigo? Vamos lá. No primeiro mês, R$ 7,50. No segundo mês, R$ 7,00. No próximo mês, R$ 6,50. E no mês de agosto, R$ 6,00. A média é o somatório de preços dividido pela quantidade que apareceram, ou seja, 4. Então, a média de preço do posto beta foi igual a R$ 6,75. Ok? Vamos lá? Agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Observe aí o top 5 de uma plataforma chamada Spot Free. Ok? Observe o gráfico agora contendo os 5 gêneros musicais mais ouvidos no primeiro semestre de 2022 na cidade do Recife. Nós colocamos aí. Observe que tem o sertanejo pop, tem o sertanejo universitário, tem o sertanejo raiz, né? O funk e o outro ali foi o pop. Então, a pergunta é... Primeira pergunta. Ao observar o gráfico, quantos ouvintes participaram da pesquisa do top 5? Vamos lá. 10 segundos para vocês pensarem. Já pegaram o resultado? É um somatório de todos os ouvintes. Então, os ouvintes foram 500, 200, 150, 150. O total de ouvintes foram igual a mil ouvintes desta plataforma ou dessa pesquisa de top 5. Ok? Vamos à próxima pergunta? Agora, qual foi o gênero musical preferido dos ouvintes? Já descobriu? Pelo gráfico? Pelo gráfico, será... Qual foi o gênero? Justamente esse. Sertanejo pop. O sertanejo pop tem 500 ouvintes. E a letra B agora? E o gênero menor, de menor preferência? Olha ali no gráfico de setor, também chamado de gráfico de pizza. A menor quantidade de ouvintes é igual a... Já descobriu? Então, top. Pop tem 50 ouvintes. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco este assunto. Nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais!